Apesar da escala blues ter essa terça menor que a gente já aprendeu aqui, a gente pode sim usar ela na tonalidade maior. Então, um acorde C7 que tem terça maior, eu posso usar aqui a escala blues. Essa é uma das características do blues. Na forma tradicional do blues, a gente tem três acordes, pensando em C7, C7 e G7. A gente consegue improvisar numa base com esses acordes usando somente a escala blues. Então sim, a gente pode e deve usar a escala blues em tonalidades em acordes maiores, porque essa é uma característica do blues. E aí, curtiu? Escreve nos comentários.